Eu me indefligo, não sigo, estou assim Pensativo Não duvido, estou aqui Sobrevivendo um mundo de cão De gente estúpida Não me dá a mal compreensão Nesse mundo perdido Nessa pessoa louca Falando coisa boba Mas ao meu pé do ouvido É... Não vou ouvi-las Nem quero saber que elas estão na certeza Eu sigo meu próprio caminho Eu tento te esquecer E quando o conselho é bom ninguém dá Se vende Quando um conselho é bom ninguém dá Fica para si Gente ridiculaz Vomitando Vomitando Na... Próprias palavras Vomitando No seu prato que comeu Vomitando No seu prato que comeu No seu prato que... No seu prato que comeu No seu prato que comeu O mesmo exemplo, que aflige tanto que talvez sua Essa gente carente, indiscrente em dizer que estão certas Indiscrente, carente em dizer que elas estão completamente certas Quando vá para o inferno, quem quiser Que me atolere todo o jeito que eu sou Transmita o nosso e o meu amor Transmita o nosso, meu Deus caralho O meu amor Eu vivo assim a tua Uma boa Na puta que te pariu, vela da rapariga